Hoje será um episódio especial, muito esperado por mim e eu sei que por vocês também, irei para o segundo mundo Mas antes de tudo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Ae, pronto, moleque Já peguei até a missãozinha aqui, vou colocar o meu haki E deixei só pra vocês verem o aviso que aparece Só pra sentir aquele sabor E muito obrigado pelos comentários de vocês, vocês falaram que não era level 750 Era level 700, só e mais nada Nem mais um pouco e nem um, mais um, menos, nem mais um pouco e nem mais, não, nem mais um pouco e nem, é, é Nem muito mais e nem mais um pouco, pronto Ajeitei agora Ai cara, deixa eu tentar derrotar esse escaba logo Já pra ir, já pra parar de enrolação, né, já pra, vem, vem Aqui, vem você, já pra eu explicar tudo certinho, tudo bonito Pronto, vem rapaz, vem pro papai Tomli Falta ele, mas quanto? Mais três só Rapidão Eu tô, o pai tá brabo, tá forte Venho esse, agora só falta dois Esse daqui e o de lá E lá vem o meu aviso O aviso do segundo mundo O, o, o brabo dos brabos Aqui vem você também Feito o pai Não feita ninguém não, mas Tomli, como você pode ver Eu já voltei com a minha sabra Aqui ó o aviso, ó o aviso maravilhoso Aí só pra deixar de enrolação, né Já deixa eu pegar aqui o meu barcozinho Eu acho, não sei se eu vou pegar do mais caro Eu tô com dinheiro, mas o segundo mundo lá eu sei que é caro Então eu não vou, eu não vou fazer isso ainda comigo não Cadê? Eu vou assim mesmo Tô nem aí Tava quase me esquecendo qual era a ilha do meio Não, a ilha do meio não É a prisão que eu preciso ir Olha a minha cabeça Bora pra prisão Falar com o soldado do lar Já que vocês também não sabem Se algum de vocês não souberem Estão fazendo comigo Juntamente comigo Estamos fazendo juntos Pode-se dizer assim Eu já vim aqui, vou fazer a missãozinha E vou meter o pé Tô nem aí Vem, vem, vem Acho que eu tenho que falar com o soldado Depois de ir na ilha do gelo Aquela ilha lá Acho que se pode dar pra eu ter comprado Deixa eu dar carona, vai pra ele Vem, vem Ué Ah, ele lá quer carona Pensando que ele queria Homem A pessoa tentando ser gentil Ele não quer Olha como eu falei aqui, ó Rumo a mil De pontozinho e espada Então, estamos frenéticos Frenéticos E isso pode se dizer com Aqui, ó Fala com esse soldadinho aqui Esse daqui, ó Esse desse lado Falar com ele Pronto Pronto É isso Pronto Agora eu vou lá na ilha do gelo Derrotar o O Kaba Isso pode se dizer que é um Eu não consigo andar Com barco? Ué Por que será que eu não tô conseguindo andar com barco? Calma aí Eu queria fazer uma despedida bonita Aqui, pronto Consegui Isso pode se dizer que é um adeus Para esse velho mundo Hoje não é o novo mundo Que o novo mundo que eu saiba é o terceiro Mas hoje irei para o segundo mundo Um vídeo esperado por mim E por vocês Tenham certeza Certeza absoluta Ah Ué Eu tô com uma chave Ah, a chave É Esquece isso A chave é pra abrir lá o Onde tá o rapaz do gelo A chave é mó bonitona Aqui, ó Toda dourada Lá no gelo Vai ter um bar Eu não Eu vi alguns vídeos Falando que era difícil Só que eu acho que não vai ser tão difícil Eu pelo menos espero, né Que não seja Bum, bum Vai, vem Vem, vai, vai Vem, vem, vem O meu medo seria se eu chegasse lá E ele não tivesse, né Não sei se a pessoa derrotar Aparece pra mim também Não, se essa pessoa É como se fosse um barco normal Se a pessoa derrota Também derrota pra mim Deu pra entender? Eu sei que só conta pra um Só que eu não sei se desaparecer pra ele Vai desaparecer pra mim também Aqui, ó Cheguei Depois dessa eu vou comprar um Barco mais decente E pelo amor de Deus Ninguém merece ficar Demorando tanto assim Ah, a minha chave, né Eu quase esqueci de abrir E tá aqui ele O O Rapaz que eu não sei quem é O Ice Almirante Então ele tem a mesma fruta que eu? Quer dizer que é isso? Ah Mas só existe um verdadeiro Vem pro pai Vem que eu Eu não vou ter nem dó nem piedade Tô nem aí Aqui Toma Deixa eu dançar uma distanciada Vem Vem que o pai tá no Meu grau Eita Eu fui burro Calma aí Eu acho que eu Vou deixar ele sobreviver aqui Deixa eu fazer um negócio, né Só pra não me arrepender depois Vai que Vai que, né Deixa eu salvar aqui o smallpoint Só pra não ter medo de nada Aqui Vem você Pronto Aceitei Só pra não dar medo Será que? Eu acho que não tem problema não, né Eu dou o smallpoint aqui Espero que não, pelo menos Aqui, ó Vem Agora eu voltei Voltei com ódio Voltei com raiva Com a ira total Aqui, ó Pronto Eu falei que talvez não fosse Difícil Mas pelo jeito Tá sendo um bocadinho, viu Mais do que era pra ser Sai daqui Ai, tá Toda vez eu me esqueci de usar o TP Ainda bem que agora eu não esqueci Agora o pai tá O pai tá frenético, vem Tomli Aqui, é É, foi mais difícil da primeira vez, viu Que eu fui Antes de eu salvar esse smallpoint Ah, agora Ah Quem é tu? Quem é tu? Perto de mim Quem é tu, rapaz? Quem é você, almirante? Ui, calma aí Também Não precisava Tanta violência assim, não Pronto Calma Calma Quer? Ah, é só falar com ele Eu já tava Falar com ele Não tô entendendo essa parte não Mas Pera aí, já terminei Ah, que eu saiba agora Pra eu voltar lá pra ilha do Da prisão Mas Tentei voltar pra ilha do prisão Deixa eu comprar aqui meu barco Que pelo amor de Deus Com aquele ali não dá pra ficar andando não Vou pegar o mais caro mesmo Tô nem aí É, pelo menos é mais rápido Aquele ali é muito lento Chega de aparecer, ó Pronto Peguei ele Corre, corre, corre Corre, corre, corre É É pro eu vir aqui Será que com ele ele já Não Agora eu lembrei Lembrei, lembrei tudo agora No caso É pro eu ir lá pra ilha do meio Depois a ilha central Aí sim Vai vir um Eu vou falar com um pirata lá E ele vai me levar pro segundo mundo Acho que é isso Espero Ah, e antes de tudo também Antes de mais nada Eu Novamente Eu vi pessoas falando Nossa Ele já tava Já Tava level Vamos supor O vídeo passado tava level 600 E alguma coisa 650 Acho que era mais ou menos isso 650 E Agora já tô com tipo Level 700 Nossa Ele Ele tá usando alguma coisa Não Não tô usando nada Só tô upando Pelo amor de Deus Nossa Chega a suar E já não aguento mais Eu tô upando que nem Louco Louco do louco É só isso mesmo Não tem mais nada Demais E vir e voltar a falar com o rapaz aqui Pronto É, acho que é isso Deixa eu falar de novo Só pra dar aquela confirmada Pronto Já falei com ele Tem nem o que fazer É só ir lá e me teletransportar Me teletransporta não Navegar Até o segundo mundo Fica tudo belo e maravilhoso Lindo E charmoso E mais uma coisa Que eu já ia esquecendo Eu vi também Eu vi? Eu acho que eu vi Eu nem lembro agora em qual foi Mas Sobre a minha fruta Caso eu irei trocar ela Como eu falei pra vocês Era uma das melhores frutas Não falei que é a melhor Porque a melhor Ainda tem que testar a Fênix e a Dark Pra comparar com ela Então Tem uma diferença aí Não posso dizer Chegar e falar Nossa Essa é a melhor Não vou chegar assim também Seria muita Maldade Aqui então Bora simbora Aqui Bora simbora O que O que O que O que O que Não Cadê a ilha central Pera Calma Assim É a cada ali do meio É a cada ali Essas duas ilhas são muito pequenas São uns cotocos Vai Vai Segundo o mundo Eu já vou chegar Moleque doido Bora Vem Calma aí Agora eu não lembro qual é o lado Que eu vou falar com o pirata lá Loucão O doidão Que vai me Mostrar o caminho Da navegação Para o segundo mundo Resumindo Você tá transportado mesmo Homem Eu vou ficar com esse negócio de navegação Mas eu vou navegar Eita Teletransportar Para a navegação Do segundo mundo Pronto Foi dois em um De uma vez só Esse cara aqui é o que vende fruta né Pera aí Eu não vou falar com ele não Não é aí Calma calma Essa não é a intenção A intenção é para o segundo mundo Deixo de enrolação Aqui ó Esse rapazinho aqui Falar com ele Pronto Tá transportando Eu tô chegando Eu já tô chegando Moleque doido É o meu segundo mundo O momento esperado Portanto esperado por mim Bora Cheguei aqui já Tudo lindo Tudo belo Calma Fica carregando Não é possível Calma ó Já tô escutando até a musiquinha De novo Essa musiquinha Eu vou até deixar Por comemoração Eita bugou Foi tudo Calma Foi Foi Eu tô aqui Eu tô Eu tô no segundo mundo Deixa eu ir lá no café já Como sabe né O café é meu Meu xodózinho Ou meu amor de coração Eu vi também Pessoas dizendo Que era pra eu Tá level 717 Já vim pra esse mundo Pra não Como pode dizer Pra não levar dano Com ele Já que eu tô com a minha logia Mas eu preferi Aguardar Não fazer isso Por enquanto Por enquanto Cara O pior que eu Parar nesse começo aqui Do Segundo mundo É complicado viu Não vou falar que é fácil não Ó Mais uma missão Agora que essa missão É pra vocês e para mim Para me dizerem Onde está Todas as espadas aqui Vou dar uma pesquisada Da Braba Da Braba Uma pesquisada geral Mas eu quero saber Onde está todas as espadas Eu sei que tem a Rengoku Tá Pra A última ilha desse mundo Mas aí é um pouquinho Mais pra frente Aqui ó O café Eu tô nele Já já vou gerar Minha fruta aleatória Deixa eu só dar uns Palpoints aqui Aqui é o Aqui é o meu xodó Aqui vai ser só Minha fruta aleatória Faz muito tempo Que eu não gira Imagina Viu uma dragon Nossa Só pra eu receber recebido A chama É Tranquilo Aqui tem como guardar também Minha fruta né É moleque doido Eita O saudade que eu tava de você Pronto Salvei Salvei não Coloquei no baú É isso né Calma É É É isso mesmo Eu tava já ficando doido Esquecendo as coisas Deixa eu já pegar a missão lá do Aqui não é macaco O primeiro level Dos piratinhas lá Dos cabinhas Dos bosses Dos bosses não Dos NPC Será que ele vem de alguma coisa Calma Olha lá Estágio Por favor Como é que tu quer isso Estágio 0 Estágio 1 Não entendi Tô entendendo nada Da que tá aqui Mas Vou deixar quieto Eu que não vou mexer nisso Fica aí Fique bonitinho Fique charmoso No seu cantinho Eu vou pro meu Aqui né O rapaz que pega a missão A primeira missão Pera aí Já deu também Já deu de música Nossa Ô Dando dinheiro Bom viu Não é tanta diferença não De display das coisas O que é isso que tem aqui Será que só foi o local Que eu vim Ou alguma coisa Que eu desbloqueei Eu tô todo perdido já Eu tô Eu tava no segundo mundo E já não lembro mais Como era Como era estar nele Aqui ó Já tô levando um daninho Um daninho complicado Deles viu Mas não é tão difícil assim não O que é isso que eu liberei Eu tô liberando um monte de coisa Eu queria saber o que é Ué Não foi nada disso Ô Por favor comenta aí Que eu não tô Pera aí Deixa eu apertar a mão de botão aqui Vai que muda alguma coisa Não 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 Aqui não Também não Ué Não mudou nada aqui Eu não entendi qual era Aquilo 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 Aparecendo ali em cima Será que Da última vez Eu não me lembro De ter mostrado isso É demonstrado no caso Deixa eu ver Eu queria ganhar Os meus bônus Pra mostrar aqui pra vocês Enquanto tá Só que até agora Não vi nenhum dropar O primeiro eu nem conferi Na verdade Eu vou falar que não dropou Porque na verdade eu nem conferi E eu já derrotei 13 Por enquanto né Por enquanto Cadê ele Pra dar um avisinho Pronto É calma É Ainda não foi né Ainda não foi Aí como eu já tô aqui No segundo mundo Esperem Aguardem Que já vai ter Eu gastando meus bônus Gastando todos Vou 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 fazer ele de Água De água Vou fazer ele como água Vou gastar que nem adoidado Tô nem aí Aí ó Apareceu Caraca Eu tava com mais Ah eu gastei pra Pegar dobro de XP Eu gastei Eu acho que foi Eu girei 3 vezes Pra pegar dobro de XP E veio só Dinheiro Só Mais nada Me deu uma raiva Tão grande Cara como é que eu girei 3 vezes Não veio um dobro de XP Só dinheiro Só dinheiro Mas aqui eu já posso girar E pode vir até fruta né Tem uns fragmentos também né Aqui ó É tudo com zero de fragmentos Mas tem tanta coisa pra eu fazer aqui Tem raid Cara Eu vou Fazer coisas que nem adoidado Tô nem aí Tem um bilhão de coisas Ah Esqueço Nem preste atenção na minha vida Deixa eu vir aqui Dar o padrinho de novo aqui E já estou nessa É Esqueci o nome disso Ah Eu já terminei a missão Nem precisava derrotar os caba lá É Já nasci aqui na No café A partir de hoje A maioria dos vídeos Eu já vou tá começando aqui ó Aqui em cima Aqui dentro Aqui em cima também Todo canto que der pro ir Eu vou ficar Mas Concluí minha missão Missão dada Missão cumprida Consegui antes da atualização É 17 Eu acho que é 17 Do Que vai vir no dia 30 Então aguardem É logo mais Mas Tem vídeo especial pra vocês Todo santo dia Será um vídeo novo aqui Entre Confira Mas consegui Fazer minha missão Minha missão foi A missão me dada Que eu me auto dei Foi vir pro Segundo mundo Então ela está concluída Agora é só juntar meus bonizinhos Gastar Juntar todas as espadas Do segundo mundo Eu sei que eu não juntei Todas do primeiro mundo Mas Um dia eu volto lá Para Para Como pode dizer Me redimir Consegui todas as espadas Novamente Mas é isso Missão dada Missão cumprida Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Até o próximo vídeo E tchau Tchau